Oi, oi gente! Vamos para mais um corte facinho de uma blusa básica, simples, que todo mundo vai conseguir cortar, costurar. Eu tenho 1,05 m no total do comprimento desse tecido. Eu não vou usar tudo isso, tá bom? Então, eu vou separar aqui agora 42 cm do comprimento aí, para iniciar o meu corte. Vou manter dobrada assim, duas dobras, assim eu já corto frente e costas. Usando essa minha blusa, que também é tecido, tá? Soltinha. Eu vou copiar o formato dela. Decote, ombro, queda do ombro, tá? Eu vou deixar para o ombro uma largura de 12 cm. E aí, eu vou descer o corte, copiando o formato da cava, 1 cm de margem de costura, tá? Lateral. Então, aí na lateral eu vou descer praticamente reto. É isso. Então, aqui eu tenho frente e costas. Eu vou deixar o corte do decote da frente redondo também. Então, eu vou aprofundar só mais um pouquinho, vou tirar mais ou menos uns 6 cm. E vou manter ele redondo. Você pode deixar em V, se quiser também, tá? Então, é isso. Tenho aqui cortado frente e costas. Agora, eu vou precisar da parte que vai ser a continuação da minha blusa. Eu vou tirar mais 23, 24 cm e vou cortar. Esse pedaço vai ser o babado, né? Que eu vou fazer aí para continuar o comprimento dessa minha blusa. Esse restante aí que sobrou, depois eu vejo o que eu vou fazer com ele. Sobrou mais de 40 cm aí, né? Então, eu estou usando 65 cm aqui no máximo, tá? Então, ó, vou manter ele dobrado assim. Vou usar a cintura dessa minha blusinha para fazer o corte. Aí, na lateral, eu vou cortar nesse estilo abrindo, tá? Estilo EVAZ. Aí, você deixa mais ou menos uns 10 cm para poder franzir, tá? Aí, na dobra, deixa uns 10 cm a mais de tecido. Então, eu fiquei com um total aí de... Vou ficar com 60 cm, tá? De comprimento. Eu tenho um pouquinho a mais, mas como eu vou fazer costura, bainha, tá? Então, eu vou ficar com 60 cm. Agora, eu vou manter estampa com estampa frente e costas e costurar somente os ombros, tá? Costuro e faço acabamento no overlock ou no ponto zigue-zague. Aqui, eu vou correr um pouquinho com a costura, tá? Estou somente mostrando. É uma sugestão de costura. Corte e costura. Com essa faixa, que vai ser a continuação, né? Da minha batinha, eu vou fechar costurando as laterais. Vou fazer bainha e vou franzir toda a circunferência, tá? Você tem a opção, ao invés de fazer o franzido, tá? Você pode fazer preguinhas também, tá bom? Eu cortei com outro tecido, tirinha de viés, pra fazer o acabamento do meu decote. Então, vou costurar, ó. Tira de viés, de 3 cm de largura, tá? O corte é no viés do tecido. Mantenha assim, sobre o decote. E costure no ponto reto. Depois, você faça piques por toda a curvinha aí da margem de costura. Depois, é só jogar a margem de costura pra cima, dobrar, dobrar. E fazer o acabamento do viés. Sendo que aqui, eu costurei o viés, né? Separado. Primeiro, costurei no decote da frente. Depois, no decote das costas. Sendo que eu vou precisar emendar. Então, eu agora vou voltar pra máquina e vou emendar, jogando o viés por cima e dobrando 1 cm da pontinha, assim. E vou costurar o ombro. Então, aqui, ó, vai ficar dessa forma. Vou posicionar ombro com ombro, tá? Vou jogar o viés da parte das costas por cima da frente e vou dobrar 1 cm. Assim. Segura com o alfinete. Pra costurar. Ó, do outro lado. Vou manter assim, bem juntinho da costura. Ombro com ombro. Jogo o viés por cima do viés da frente, que já tá costurado, né? Já finalizei o da frente. Agora, eu preciso fazer, finalizar o viés da parte das costas. Então, eu preciso fazer isso, tá? Você pode costurar o ombro frente e costas e depois fazer o acabamento do decote, tá? Com o viés, já com o ombro fechado. Aqui eu tô fazendo diferente. Mas nada te impede de fazer da outra forma também, tá? Então, costure. Depois, faça o acabamento, tá? Na overlock ou no ponto zigue-zague, na margem da sua costura. Depois de costurar, agora é só fazer o acabamento do viés, que é continuar dobrando, né? E fazer a costura aí do pês-ponto na beiradinha da dobra. Dá um retrocesso e costura na beiradinha da dobra. Tá aqui um corte fácil, tá? Aqui, como eu disse, é somente uma sugestão de um corte, uma costura. Já que eu tô trazendo o passo a passo mais rapidinho, né? Não tô mostrando muitos detalhes na máquina. Então, é somente uma sugestão pra você, tá? Você que é iniciante, pode cortar e costurar, que essa costura aqui é pra você. Tá muito fácil. Lembrando que tem moldes no meu site, tá, gente? O link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Molde com gradação do 36 ao 48. A grade é completa, tá? Pra facilitar os seus cortes, pra ajudar aí você que pretende vender a sua costura, né? Já que vem com a gradação completa de tamanhos. Então, é isso. Clica no link que tá aqui embaixo, com os modelos das roupas aqui do canal. Então, depois de costurar, né? Os ombros, fazer o acabamento aí do meu decote, agora eu vou para as manguinhas, né? A cava, eu vou colocar babadinho na cava. Eu tenho aí no total 80 por 12, mais ou menos, tá? O comprimento e a largura dessa faixa. Eu usei retalho, emendei aí no meio, tá? Agora eu vou dobrar dessa forma, mantendo a estampa, o direito do tecido pra cima. Eu vou levar pra máquina e vou franzir essa parte aí que tá aberta. Eu vou franzir. Você tem a opção também de fazer preguinhas, tá? Agora que eu franzi, eu deixei o franzido com a mesma largura da minha cava. Mesmo comprimento aí, né? A extensão. Agora eu vou manter assim, estampa com estampa e com o alfinete, com a ajuda do alfinete, eu vou segurar por toda a voltinha da minha cava. Então, usa bastante alfinete, leva pra máquina pra costurar. Ó, mantém assim. Leva até o final da cava. Costure. Desse lado eu já segurei tudinho com o alfinete. Agora eu vou pra máquina e vou costurar. Depois eu vou fazer o acabamento, tá? Na margem da costura. Aí você passa no overlock ou no ponto zigue-zague, tá? Faça aquele acabamento limpinho por dentro. Agora é só manter assim, direito com direito, frente e costas. E fechar costurando as laterais de uma forma bem simples. Gente, tá muito fácil, né? Tá muito simples. Por isso que eu tô resumindo aqui, não tô mostrando esses passo a passo, essa parte aí na máquina, tá? Então, ó, fechei, costurei fechando as laterais. Como vocês viram, ficou uma blusinha curtinha. Se você quiser manter assim, faz a bainha e pronto, tá? Vai ficar uma blusinha estilo cropped, bonitinha pra usar. Mas eu vou colocar aí meu babado. Vou manter assim, estampa como estampa. Costura da lateral batendo uma em cima da outra. Segura tudinho com o alfinete, tá? Vai pra máquina e costura toda a circunferência. Ó, ficou uma batinha. Se você quiser deixar mais comprida, você deixa. Essa ficou com 60 centímetros de comprimento, tá? Você pode continuar aí os babados e fazer até um vestido, tá? Que vai ficar ótimo, vai ficar lindo. Então, tá aqui a costura pronta, finalizada, tá? Tá aqui no meu corpo também o resultado dessa batinha soltinha, confortável pra usar. Usar o ano inteiro, né? Em todas as estações, porque ela, né? É um viscose, é uma blusa confortável. Mas você pode também usar malhas pra fazer esse corte, tá? Outros tecidos com caimento. Eu espero que vocês tenham gostado, compreendido a costura, o corte e a costura. Deixa o like aqui pra mim, não esqueça. Se inscreva no canal, se você não foi inscrito. Acione o sininho pra não perder notificações de quando eu voltar. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí